Música 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 Como é que é o esquema da pedra aí? Uma pequena pedra mágica que altera as notas Olha, vamos tirar primeiro pra começar É uma pedra que muda a tonalidade da flauta Ele vai botar agora A música ali Música Ele vai botar a pedra dentro Voltou já, né? Vamos mudar o tom da flauta Música Novidade essa pedra aí, né? Música 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 Aleluia, Aleluia.